Você mais uma vez é o vencedor da Copa de Algoritmos aqui do Rio Info. Por que você começou a lidar com algoritmos? Por que você descobriu esse mundo? Na verdade foi o meu irmão que me mostrou, que ele já é cientista da computação. Aí quando ele começou a universidade, faz uns 5 anos atrás, ele me mostrou e eu gostei bastante. Aí me interessei e comecei a aprender desde aquela época. Quando eu soube da competição, eu decidi participar. Você quer seguir em frente? Você quer ser um cientista de dados? Você sabe da importância do algoritmo hoje como uma profissão do futuro? Sim, eu pretendo ser cientista da computação. Eu acredito que o algoritmo realmente é muito importante para o futuro e é o que a gente mais está vendo hoje em dia. Professor, como é que é fazer com que o jovem, principalmente vocês que vêm do Nordeste, atrair para essa área de TI, para a área de programação? Como é que vocês trabalham isso? Como é que você conseguiu arregimentar jovens para esse trabalho? Olha, a gente do Instituto Federal, a gente estimula toda a participação do aluno que busque sempre o desenvolvimento deles e mais, que eles busquem mostrar o que eles têm de melhor. Então a gente estimula não só nessas competições, mas competições na área de informática, na área de matemática principalmente, que venham a mostrar o potencial que eles têm. É à toa que esse rapaz está aqui pelo segundo ano consecutivo, o mesmo aluno. Claro, que tem também aquele despertar nato que é dele, que já desde cedo, como ele colocou, o irmão estimulou, já desde cedo, mas o Instituto também procura fazer isso. O Instituto Federal de Alagoas busca fazer isso sempre com os nossos alunos. E há mais jovens interessados em TI? Há mais jovens interessados em tecnologia? Com certeza. E toda a competição que a gente leva, traz até eles, divulga, é um número bem grande do Instituto que procura. Porque parece ser difícil no início, mas eles começam a se apaixonar por aquela ciência e aí começam a mostrar o grande potencial que cada um deles tem. Se você pudesse passar um recado para os jovens da sua idade, o que você falaria? É bom trabalhar com TI? Eu acho muito bom, tem quem não goste e tem quem goste. Mas eu acho que se a pessoa principalmente gosta de exatas, de matemática, ela vai gostar de algoritmos nessa área aí. Vai estudar bem.